Fala galera do canal de Zona Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês as aquisições que entraram aí pra minha coleção ao longo do mês de setembro de 2022. Depois de um mês aí um tanto parado, que foi em agosto, né, tem o vídeo das aquisições aí do último mês que eu disse que tava meio com o pé no freio, ainda estou, né, numa média um pouco mais abaixo do que o normal, mas esse mês teve bem mais aquisições, em agosto foram apenas 3 itens em CD e agora eu tenho no total 8 itens aqui pra mostrar pra vocês em CD e também um item em LP, tá, alguns já entraram em outros vídeos do canal ao longo do mês, né, então esses eu vou passar mais resumidamente e lá pro final do vídeo tem as novidades que ainda não apareceram por aqui, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Antes de começar esse vídeo você já sabe, caso não seja inscrito no canal aí, se inscreva pra receber as novidades, ative o sininho das notificações, siga também a página no Instagram porque assim você não perde as atualizações aqui do canal. Além disso, se você puder gostar do vídeo, deixe aí o seu like, né, porque isso faz muita diferença na hora de divulgar o canal do YouTube e colocar o vídeo aí nos destaques, nas recomendações, então quem puder aí, dá uma clicada no like aí que ajuda bastante o canal e também, claro, depois deixe o seu comentário aí, considere ser um membro do canal também, você vai estar ajudando bastante aí o crescimento do canal It's Only Rock and Roll. Então sem mais delongas, antes de entrar nesses 8 itens novos, propriamente ditos, que entraram pra coleção aí ao longo do mês de setembro de 2022, sendo 7 CDs e 1 LP, eu gostaria de mostrar um item que na verdade eu considero como se tivesse entrado pra coleção apenas agora. É uma aquisição lá do mês de julho, ele foi adquirido na Amazon Prime Day, né, já contei a história desse disco aqui, desse LP no vídeo que eu vou estar deixando aí no card, né, surpreendentemente ele veio, se não intacto e impecável, mas tá legal, bem melhor do que veio na outra vez, né, pra poder curtir e agora vai ficar aí definitivo na minha coleção. Eu estou falando do LP do Physical Graffiti do Led Zeppelin, né, como eu disse, eu adquiri lá na Prime Day em julho, aí tive que mandar pra devolução devido aí a estar muito mal o estado de conservação dele da capa, principalmente, né, e aí demorou um tempão pra ele voltar, ele só veio chegar pra mim agora no começo desse mês e ainda com um grande problema lá de entrega, mas acabou que por muita sorte deu tudo certo, né, então ele tá aqui, não vou mostrar grandes detalhes, vou tá deixando o link aí no card pra quem quiser ver, e aí eu mostro a edição com mais calma, mas é aquela capa vazada, né, com as janelas aqui que você pode brincar, aquela capa lindíssima do Physical Graffiti, né, um disco duplo, eu acho que o único defeito dele é que ele vem com esse selo aqui, né, na edição de 40 anos de aniversário e colada diretamente na capa, acho que poderia ter vindo isso aqui na embalagem, e aí poderia ter colado depois no plástico externo, como normalmente se faz, né, mas a edição, apesar disso daqui é lindíssima, enfim, é tudo uma qualidade de som espetacular, gente, eu tenho escutado demais esse disco aí desde que ele chegou, coloquei ele rodando lá no Instagram e tudo mais, né, então se você quiser ver um pouco mais de detalhes dessa edição, acesse aí o link que está no card. Então esse item entrou em julho pra coleção, mas só estou aproveitando ele agora, né, no mês de setembro, então estou fazendo aqui esse adendo, né, e agora os itens que efetivamente entraram pra minha coleção ao longo do mês de setembro de 2022. Começando por outros três CDs aqui que já apareceram no canal esse mês, em um vídeo que eu gravei a respeito de discos unofficial, né, ou piratas, gravações não oficiais, né, e até que eu estabeleci algumas comparações lá com alguns discos originais, alguns CDs originais que eu tenho aqui na coleção. Eu comprei via Shopee três CDs sabendo que eles são unofficial, sabendo que eles não são lançamentos oficiais, das bandas, mas que tem um bom custo-benefício e aí a minha opinião completa a respeito disso vocês podem ver naquele vídeo. Tá aqui o Saxon Crusader, é um grande disco do Saxon de 1984, se eu não me engano, é um CD muito bacana, tem a faixa Crusader aqui que só ela já vale a aquisição do disco, um dos maiores clássicos, mas é um ótimo CD sem dúvida nenhuma, tem ainda várias faixas bônus aqui, né, e apesar de ser uma edição unofficial, ela é bem bonitinha, tá aqui o encarte, ó, tem as letras da música, embora não dê pra ler porque tá muito pequeno, né, essa daqui das edições não oficiais que eu comprei é a menos caprichada, né, mas a qualidade de som é boa, né, e vai aí preenchendo uma lacuna em relação ao Saxon na minha coleção, principalmente esse álbum aqui que eu gosto bastante, sobretudo pela faixa título Crusader. Então está aí o Saxon Crusader, uma edição não oficial. Outro disco que eu adquiri foi o Rainbow Downsworth, que é o meu disco favorito do Rainbow, né, apesar de amar aquela fase inicial com o Dio, os três primeiros discos, mas aqui é o Graham Bonnet nos vocais, gosta demais, é um dos meus vocalistas, uma das minhas vozes favoritas de todos os tempos aí. E mais uma vez um disco unofficial, mas com um bom custo-benefício, tá aí, ó, você dê mais detalhes no link aí no card, né, que tá o encartezinho dele, Rainbow Downsworth. E também peguei o Judas Priest, o disco aí da série The Remasters, né, eu tenho outros dois discos aqui originais dessa série, o Screaming for Visions e o Hellbent for Leather, até faço a comparação entre eles lá naquele disco, e é quase que imperceptível que esse aqui é um disco não oficial, né, paguei muito barato nele, vai ficar na minha coleção aí como principal Defenders of the Fate aí do Judas, por um bom tempo, provavelmente, dada a qualidade que ele é, que é esse item, né. Então Judas Priest, Defenders of the Fate, ediçãozinha unofficial, mas muito bem caprichada aqui, né. Então tá aqui essa belíssima capa, né, o encarte muito bem feito, a qualidade de som é muito boa, então pelo valor pedido aí de cerca de R$22, R$23, R$24 mais ou menos, aí dependendo de onde você compra, vale muito a pena, tá. Então esses aqui foram os três CDs piratinhas que eu peguei, né. Agora o LP, né, além desse LP da Amazon, chegou esse mês, né, e esse daqui realmente é uma compra, uma aquisição do mês propriamente dito, a única compra em LP que me chegou aqui no mês de setembro, foi o Guns N' Roses Lights. Também já apareceu aqui no canal, né, gravei o vídeo, vou estar deixando o link aí no card, quem quiser maiores detalhes, comprei lá pelo Marketplace da Desconecta, né, e tem um vídeo aí contando alguns detalhes. Então é um LP de época aqui, acredito que se trata de uma edição nacional, né, e da Gaffin Records, seu seninho da Gaffin Records lá, e é aquele LP do Guns, que na verdade são dois EPs, né, pra compor esse LP. De um lado do disco é o disco de estúdio com quatro faixas inéditas, que é o Lies propriamente dito, né, tem faixas como One in a Million, Patient, Your Crazy Used Lover, e do outro lado o Like a Suicide, né, que é um ao vivo, um EP ao vivo com quatro faixas aí, incluindo o cover do Aerosmith e Mama Kim, que é muito bom. Então aqui está, né, o LP, não tinha ele nem CD ainda, é uma capa muito bonita, e aqui ele tem esse encarte envelope, né, continuação da ideia da capa aqui, né, de um lado nós temos aquelas manchetes, aquelas notícias aqui como se fosse um jornal, né, e do outro lado aqui nós temos os integrantes da banda naquelas faixas do EP ao vivo, né, e o disco está aqui, ó, vou retirar aqui brevemente pra mostrar pra vocês, com o selo da Gaffin Records, né, apesar de ser um item usado, está impecável, tocando maravilhosamente bem, tenho escutado bastante também aí desde que ele chegou, ou então a única aquisição propriamente dita de setembro em LP, que é o Guns N' Roses Lies. Então também chegou pra mim aí ao longo desse mês. E pra finalizar, outros quatro CDs, esses aqui originais, né, e que chegaram pra compor a minha coleção. Nesses últimos tempos eu tenho dado um bom upgrade aí na minha coleção de Megadeth em CD, né, então fui pegando vários álbuns, inclusive dessas fases mais recentes, né, com Dystopia e tal, e agora peguei também dois CDs meados dos anos 2000 ali, que eu gosto bastante, são muito bons. Então eu peguei aqui, esse daqui também, um vendedor lá no Shopping, o The System Has Failed, uma edição nacional, é um álbum que eu gosto bastante, se eu não me engano ele é de 2004, eu acho o trabalho do Megadeth irretocável aí nesse século, né, a banda, uns álbuns mais inspirados, outros menos, mas nunca errou, né, acho que sempre tem gravado grandes discos aí, com bastante peso, né, com todo aquele, aqueles ingredientes heavy metal, aqui um encarte bem bacana, com todas as letras, as músicas, algumas fotos, ilustrações e tal. Então tá aí, o The System Has Failed, aqui está o CD, né, e as costas do disco, como eu disse pra vocês aqui, então, grande disco, The System Has Failed. E peguei também o disco subsequente, né, que saiu na sequência aí, que é o United Abominations, esse aqui muito, muito bom mesmo, um dos grandes discos aí do Megadeth, após aí a fase clássica, digamos assim, né, do Youth Tanasia pra frente, esse daqui é um dos melhores discos, sem dúvida nenhuma, United Abominations, tem uma ilustração bem bacana aqui na capa, né, músicas bem emblemáticas aqui, como Washington is Next, né, a própria Sleepwalker, que é muito boa, faixa título, enfim, Blessed Are The Dead, enfim, tem uma regravação aqui de Atul Le Monde, é um disco muito, muito interessante mesmo, é uma edição nacional da Hellion Records, esse aqui eu comprei no site da Valhau Music, junto com mais um que eu vou mostrar pra vocês, né, então tá aqui o encarte, ó, bem bacana, aquele capricho dessas gravadoras como a Hellion e a Shinigami sempre tem feito aí com os discos que elas têm lançado por aqui, né, então nós temos aí Megadeth e United Abominations, mais dois CDs do Megadeth pra minha coleção, a banda que eu gosto demais aí, The System Has Failed e United Abominations. E além desses dois aqui, também peguei um do Pink Floyd, né, original também, que é o A Momentary Lapse of Reason, esse disco aqui que tem essa capa icônica, né, com essas camas aqui na praia, né, praia deserta e tal, mais uma daquelas capas com um conceito bem bacana, né, essa aqui é uma edição nacional, e é um álbum que muita gente ama e muita gente não dá muito valor, mas eu acredito que ele é subestimado, ele é um dos melhores discos do Pink Floyd, sem dúvida nenhuma, acho até que acabando de gravar esse vídeo aqui, eu vou colocar ele pra tocar, porque é um disco sensacional, né, então tá aqui o encarte, mais alguns detalhes das fotos, letras das músicas, enfim, muito bacana mesmo essa edição aqui, ó, aqui também no CD essa imagem, né, então um álbum bem bacana, e um CD que vem pra agregar bastante essa minha coleção do Pink Floyd, né, posterior já àquela década de 70 clássica, aqui já não conta mais com o Roger Waters no baixo, né, o Dave Gilmore aí liderando totalmente a banda, e é um disco sensacional, um ótimo CD aí que eu adquiri esse mês. E pra finalizar as aquisições do mês, esse daqui eu comprei junto com o United Abominations lá pelo site da Valhau Music, né, na verdade comprei pelo Shopee pra aproveitar os cupons de desconto, inclusive recentemente eu fiz um vídeo aí dando algumas dicas de economia, né, e foi o que eu segui, né, tinha lá um cupom de frete grátis e de R$10,00 de desconto. Aproveitei, peguei dois discos lá da minha lista de desejos e comprei. Uma felicidade muito grande ter mais um disco aqui de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é o Blue Oyster Cult, né, e a primeira coletânea deles é entrar pra minha coleção, que é a Cult Classics, né, é um lançamento aí da Shinigami Records, é muito bom, né, Shinigami trazendo vários itens aí do Blue Oyster Cult em edição nacional, como o último álbum de estúdio e tal, alguns álbuns ao vivo que eles têm lançado aí recentemente. Acho isso muito interessante, é um trabalho gráfico bem bacana aqui desse disco, né, tem um setlist muito legal, né, ele vem com aquela, aquela espécie de obi, né, não é obi exatamente o nome, mas vem ali na, com aquelas edições japonesas, né, na lombada do disco, falando aqui Blue Oyster Cult lançamento remasterizado, do 12º álbum dos pioneiros do heavy metal, papapá, aí tem algumas informações aqui, né, não sei porque que diz aqui 12º álbum, porque o Cult Classics é mais uma coletânea do que um álbum de estúdio, tudo bem que as músicas são um pouco repaginadas, né, algumas das músicas aqui são regravações um pouco diferentes, muito bacanas, inclusive, e é um disco muito gostoso de se escutar, cara, se você não tem interesse em ir atrás dos discos do Blue Oyster Cult, como por exemplo nessa caixinha que eu tenho aqui, ou separadamente porque sai muito caro, você não gosta da banda o suficiente, eu recomendo ter essa coletânea aqui que saiu em edição nacional, muito boa, tem um excelente setlist, né, então tá aqui, ó, no verso aqui do Encarte, né, então tem músicas como E.T.I., Extraterrestrial Intelligence, Don't Fear the Heeper, Design the Summer of Love, Burning For You, Flaming Telepaths, Astronomy, Godzilla, Citizen Flaming Rock'n'Roll, Harvester of Wires, enfim, outras edições alternativas aqui de Godzilla e Don't Fear the Reaper, então as principais músicas aí do Blue Oyster Cult, ele é muito agradável de se ouvir, e o interessante é que, apesar de ser uma coletânea, né, o Encarte traz a letra de todas as músicas aí, o que é muito bacana também, você pode ir acompanhando aí durante a audição, né, é uma capa bem legal, bem bonita, como eu disse, um trabalho gráfico aí com bastante destaque da Shinigami, com bastante cuidado, né, então muito feliz em ter mais um disco do Blue Oyster Cult na coleção, a primeira coletânea deles que entra aqui pra minha coleção, né, tem uma outra coletânea dupla, mais completa, mas que já tá fora de catálogo, é que é a Don't Fear the Reaper, né, e essa coletânea aqui é muito boa, tá disponível aí no mercado, um valor bem bacana, eu recomendo muito que vocês comprem aí, porque é bem legal, qualidade de som muito boa também. Então, pra retomar aqui, Blue Oyster Cult, com Cult Classics, Pink Void, A Momentary Lapse of Reason, Megadeth, United Abominations, e The System Has Failed, dois grandes discos aí dessa fase mais atual do Megadeth, né, os piratinhas aqui também, mas que não devem muito em relação à qualidade, o Saxon Crusader, o Judas Priest, Defenders of the Faith, naquela edição remasters, e o Down to Earth, do Rainbow, então vou estar deixando o link aí no card pra quem quiser conferir minhas opiniões mais precisamente sobre esses álbuns. O LP Lies, do Guns N' Roses, né, e também esse LP devolvido aí pela Amazon, né, que chegou aqui pra mim finalmente, que é o Physical Graffiti do Led Zeppelin, LP duplo. Essas foram as aquisições do mês, os discos que entraram pra minha coleção, achei bem bacana aí, fiquei muito feliz por ter conseguido dar um upgrade no Megadeth, por ter conseguido esse disco do Pink Floyd que é muito bom, esse LP do Guns N' Roses foi um grande achado, deu certo, apesar dos pesares, vou estar deixando aí no card toda a história dessa devolução, dessa troca, desse item aqui da Amazon, do Physical Graffiti, mas no final das contas ainda bem que o item está intacto, e também muito feliz por pegar a minha primeira coletânea do Bloister Coach, que é uma banda que eu gosto e pretendo ter todos os itens aí. Agora diga nos comentários o que você conseguiu esse mês, você tem algumas dessas edições, o que você achou, diz aí, compartilha com a gente o que você conseguiu, quais foram os grandes achados ao longo desse mês de setembro na sua coleção, não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado do vídeo, deixar sua inscrição também, seguir a página no Instagram, obrigado quem assistiu até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.